Na semana passada nós falamos aqui no Jornal TVcom sobre uma decisão inédita da justiça. Uma família catarinense ganhou a causa contra a União e a autopista depois que um jovem morreu na BR-101 num acidente provocado por um motorista que trafegou pelo menos 40 quilômetros na rodovia na contramão. E para saber mais detalhes deste caso e também sobre os direitos dos usuários das rodovias federais, eu recebo aqui no estúdio o advogado Dante Aguiar. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse caso específico, né? Uma decisão inédita. Como foi a defesa desse caso? Sim, Thais. A defesa desse caso foi singular, pela ligação que a gente teve com a família. O Rafael Locatelli, que foi a pessoa que faleceu, ele estava vindo de Balneário Camboriú para Blumenau para o aniversário dos pais. O pai faz aniversário no sábado e a mãe no domingo. Eles comemoravam conjuntamente. E ao vir sábado de manhã, ele encontrou, se deparou com o veículo na contramão na região de Itajaí, colidiu de frente e morreram os dois. O pai recebeu essa notícia no sábado de manhã. Ele ficou muito abalado. Como morreu também o causador do acidente, o interesse dele não era perseguir a família, obter uma indenização, porque a família também perdeu um membro. Ele via isso. Ele queria responsabilizar, de fato, a Autopista Sul e a União, porque, pelo contexto do acidente, que a pessoa trafegou na contramão por 37 quilômetros. Ele entrou na contramão em Barra Velha e foi acertar o veículo em Itajaí. E nesse trecho todo, tanto a Autopista Sul como a União, pela Polícia Federal, não interferiram, não colocaram barreiras, não impediram que esse veículo trafegasse por tantos quilômetros. Sinalização mal colocada. É, essa é uma questão que há destaque, que foi o ponto relevante para obter a vitória no tribunal em Porto Alegre. A marginal de acesso em Barra Velha, ela tem um erro de projeto e de sinalização. Muitos motoristas, inclusive por depoimento dos agentes policiais colocados nos autos, entram seguidamente na contramão. Não por inabilidade, mas por má sinalização e defeito do projeto, que induz ao erro. E por tantos erros terem acontecido, tantas pessoas estarem entrando, foram 50 acidentes em 2009, 32 em 2010, mais de 13 em 2011. Por ser previsível, e até hoje está sim o trevo, não foi mudado. Quer dizer, aquele monitoramento por câmeras foi colocado bem depois também. Foi colocado bem depois, foi colocado esse ano. Hoje em dia a Autopista consegue acompanhar os carros e montar uma barreira ou alertar a polícia. Na época não existia. E pela previsibilidade o tribunal optou por responsabilizar tanto a União, em conjunto com a Autopista Sul. Agora a gente sabe, né, doutor, que é raro uma causa, um usuário de rodovia ou qualquer, a população não consegue ganhar uma ação contra a União. Em que casos as pessoas podem entrar na Justiça contra a União? Olha, é muito difícil ganhar contra a União, porque a jurisprudência toda diz que a União tem responsabilidade objetiva. Só que não é objetiva plena. Depende de comprovar que, de fato, naquele caso concreto, não foi uma eventualidade, uma casualidade. No caso específico, o fator que determinou para juridicamente ser responsabilizado foi a questão da previsibilidade. Aquilo acontecia rotineiramente. Sim, tinham dados estatísticos. Tinha dados estatísticos. Então a União poderia ter agido e não agiu. Nesses casos onde a previsibilidade, por exemplo, um buraco na rua. Aquele buraco está lá, há uma semana, um buraco na rua fatalmente, os carros vão bater, quebrar a roda ou provocar uma gente mais grave. Se o Estado não faz nada, ele pode ser responsabilizado nesses casos. Doutor Dante, eu agradeço a sua presença aqui na TV Com. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma boa tarde para você. Obrigada. Boa tarde.